Oi galera, tudo bem? Como que vocês estão? Vamos lá! Nosso conteúdo de hoje ainda seguindo naquela ideia sobre música, tá ok? Nós falamos na última aula sobre aquele artista, né? O Hermeto Pascual, que é um artista brasileiro, que trabalha com instrumentos musicais inusitados, ok? Então hoje eu trouxe para vocês alguns instrumentos, eu vou mostrar a imagem de alguns instrumentos musicais, e ainda seguindo nesta linha, né? Lá na página 52, a gente vai pular uma parte agora aqui na verdade não é que nós vamos pular, a gente já fez um capítulo, deixa eu só me localizar aqui, ó, a unidade 3 nós já fizemos ela, tá certo gente? Lembra que nós estudamos sobre a escola de Bauhaus, e falamos também sobre aqueles artistas, e vocês criaram um projeto de um... lembra que vocês apresentaram em sala? Era um objeto, um design que vocês fizeram, que vocês criaram, né? Com materiais recicláveis, enfim, a gente falou sobre isso bem no início do ano. Então, pulando essa parte que a gente já viu, entra uma parte lá sobre instrumentos musicais, e aí vai trazer um pouquinho de instrumentos musicais também, alguns instrumentos indígenas, certo? Confeccionados pelos povos indígenas. Gente, pra eles, para os povos indígenas, então já aproveitando esse gancho sobre instrumentos musicais e música que a gente tá falando nas últimas aulas, para os indígenas, a música ela está relacionada a rituais de cura, cerimônia de casamento, eventos místicos, então exemplo, pra pedir chuva, pra agradecer a boa caça, enfim, tudo isso, né? A música, ela está associada a momentos de celebração e socialização, tá? Então, quando eles entoam cantos ou tocam instrumentos criados por eles, está relacionado a essas crenças da cultura indígena. Pra nós, gente, é que nós temos uma visão um pouquinho diferente, infelizmente, né? Mas pra nós, se nós pensarmos um pouquinho, galera, pensa lá, a música e o canto, pra nós, também está relacionado a momentos ritualísticos. Peraí, professora, como assim vocês vão perguntar, né? Mas vamos pensar um pouquinho, olha só. Quando a gente pensa em um casamento, é uma celebração, é um ritual, certo? É uma celebração ritualística, porque ela tem toda aquela função, né? Todo aquele ritual, né? A noiva entra, entra de branco, entra os pais a noivo, os pais do noivo, entra a noivo, e daí o padre faz tal, o pastor faz tal fala, e daí tem a troca das alianças, aí tem as músicas, que são apropriadas para aquele momento, certo? Assim como as músicas, talvez, de um casamento não vão ser apropriadas para um bailinho, para uma festa de adolescentes, ou sei lá, né? Não vai ser também apropriado aquela música, daquele bailinho, para a cerimônia de um casamento, entendem? Então, pra nós, a música, ela também tem essa função ritualística, certo? Ou vamos imaginar um batismo, vai ter as músicas específicas tocadas naquele momento, ou uma celebração de Natal, de Páscoa, ou até mesmo uma celebração, vou usar essa palavra, fúnebre, certo? Um funeral, né? Para os indígenas, também, lá na hora do funeral, vai ter o momento musical, vai ter as músicas, vai ter os instrumentos, mas as músicas vão estar relacionadas com aquele momento. Então, pra nós, o homem branco, vamos dizer assim, né? Pra nossa civilização, a música também é ritualística, a música e os instrumentos, porque nós também usamos elas de acordo com cada momento que nós estamos celebrando, certo? Entre aspas, né? Então, a música que vai ser tocada num funeral não é a mesma música que vai ser usada para ser tocada em uma celebração de batismo, de casamento, de aniversário de 15 anos, né? Então, da mesma forma, para os indígenas, a música tem esse significado, né? Ela tem essa importância. E aí, os instrumentos musicais indígenas, gente, são feitos com elementos naturais. O que são os elementos naturais? Sementes, folhas, madeira, pedra, pele, chifre, ossos, cascos de animais, enfim. Então, vários elementos da natureza são utilizados para confeccionar os instrumentos musicais indígenas, ok? Bom, o que mais? Além deles usarem esses elementos da natureza, os indígenas também usam adornos. O que é esses adornos? São elementos que eles utilizam para decorar, para enfeitar esses instrumentos musicais, certo? Então, vamos pensar lá. Pensa um instrumento musical que você tem aí na sua casa, né? Ou que você já tenha visto, ou que você já conhece, né? Enfim, pode ser desde um violão, violino, qualquer instrumento. O violão que você vai ter aí, ele vai estar com acabamento, certo? Vai estar envernizado, bem pintado, com as cordas bem cuidadas. Ou, de repente, se ele é seu, você vai ter ele decorado, pintado de um jeito diferente, personalizado, ok? Para os indígenas, a mesma forma. A diferença é o quê? E o instrumento musical deles vai estar adornado, decorado com penas, com palhas, com pintura feita de acordo com a estética geométrica cartesada de cada povo, né? Que são aqueles desenhos que eles fazem. Então, os instrumentos musicais deles vão estar decorados, assim como os nossos instrumentos são decorados, certo? O que mais? Outro detalhe, gente, a maior parte dos instrumentos musicais indígenas são de percussão. O que é instrumento de percussão? São instrumentos que precisam ser tocados, certo? Então, exemplo, chocalho, tambor, ou são instrumentos de sopro, como flauta, né? Alguns instrumentos são amarrados ao corpo, às mãos, aos braços, às pernas, aos tornozelos, para produzir som enquanto eles dançam e cantam, tá? Isso também é algo mais específico da cultura indígena, tá bom? Gente, essas manifestações artísticas dos indígenas, como a dança, a música, enfim, elas estão vinculadas aos valores dos povos indígenas, tá? E demonstram a necessidade de expressão do ser humano, independente da cultura, da localização geográfica, da crença que ele tem. Então, como eu estava comparando agora a nossa cultura com a cultura indígena, a gente também tem rituais, mas a gente não chama de rituais. A gente fala que vai a um casamento, fala que vai a um batismo, fala que vai ao aniversário de 15 anos, Mas a gente não fala que está indo a um ritual de casamento, ou a um ritual de funeral, não, né? A gente não fala desse jeito, essa é a diferença. Mas o significado, a importância para esses povos, tanto os indígenas quanto para nós, homem branco, é o mesmo, tá bom? O importante é a gente sempre respeitar essas culturas, né? As diversas culturas que a gente tem no nosso mundo, certo? No nosso país, enfim, né? Na nossa região, a gente precisa saber respeitar. Porque cada cultura tem também a sua particularidade. E aí agora a gente vai mostrar para vocês alguns instrumentos musicais criados com materiais inusitados, com materiais diferentes. Assim como aquele artista que a gente viu na aula passada. Estão lembrados, né? Deixa eu botar aqui, na apostila, né? Eu estava falando para vocês agora, o material que a gente estava vendo agora há pouco, está lá na página 53. E agora voltamos para falar um pouquinho do Hermeto Pascoal, que faz, que toca, né? Instrumentos inusitados. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês de instrumentos criados com materiais alternativos. Como, por exemplo, aqui, um tamborzinho criado com uma latinha de conserva, né? E corda, um pedacinho de pau. Aqui nós temos outros tipos de tamborzinho criados com latinha, né? De conserva também, balão cortado, né? Uma bexiga cortada e amarrada nele. E aqui foi criado os instrumentos para poder estar tocando. Aqui nós temos outro tipo de chocalho. Olha só que legal, com garrafa pet, com arroz aqui dentro, né? O arroz vai produzir um tipo de som. Aqui tem feijão, vai dar outro tipo de som. Então, a latinha, que é outro material, que é um metal, vai dar um som diferente do que o plástico, né? Aqui nós temos um outro tipo de latinha, que é um metal um pouco mais resistente, mais grosso, mais duro, vai dar outro tipo de som. E observe que sempre esses chocalhos, né? Enfim, o próprio tambor também, estão decorados. Estão o quê? Adornados, né? Como eu estava falando antes. Aqui, olha só, tem outros tipos de chocalho, feito com tampinhas de refrigerante amassada, feito com rolinho de papel higiênico, com vareta e tampinhas de refrigerante de garrafa pet, né? Então, tem vários modelos bem legais. Todas essas imagens que estão vendo são imagens que tem na internet, são ideias que tem lá. Então, olha aqui, um instrumento de sopro nós temos aqui. Olha que bacana, né? Feito vários instrumentos de sopro diferentes, com materiais alternativos. Aqui nós temos um outro tipo de outros instrumentos, como o xilofone, que foi feito aqui com garrafinhas, garrafinha de tódio, garrafinha de coca, tanto faz, qualquer garrafinha de vidro. E aí, cada garrafinha foi preenchida com quantidades diferentes de líquido, e isso vai produzindo um som diferente, né? Então, cada uma adquire uma nota diferente. Aqui nós temos um pandeiro, né? Como se fosse mais ou menos um pandeiro, feito com material reciclado. Nós temos outro tipo de chocalhos aqui, até meio que um violãozinho, né? Aqui nós temos mais alguns instrumentos. Olha só, um reco-reco, que é um instrumento muito bacana, que dá para ser feito com algum pedaço de pau, com um cano de PVC. Aqui nós temos um violãozinho feito com embalagem reciclada de amaciante, outro tipo de chocalho com várias tampinhas. Aqui nós temos uma... Fugiu o nome agora? Nossa, fugiu o nome desse instrumento musical. Mas já já eu lembro que é um instrumento musical muito utilizado também. E aí você vai batendo um no outro. Castanhola, lembrei. A castanhola, né? Imita a castanhola, tá vendo? E aí é duas tampinhas que, entrando em contato, criam o som. Aqui nós temos mais alguns instrumentos. Olha o reco-reco de novo. Aqui tem uma flauta, feito com garrafa pet. Um pandeiro, feito com bastidor. O que é bastidor? É um equipamento que a gente utiliza para fazer bordados, tá? Aqui nós temos outros materiais. Então, ó, tamborzinho, violão. Aqui, ó, tem tipo um piano, né? Que foi feito com cordinhas. Nós temos aqui, ó, um outro tamborzinho. Aqui tem bateria, mini baterias. Enfim, criado com latinhas, com materiais diferentes. Bom, gente, olha só. Vimos aqui várias ideias de instrumentos musicais, criados com material alternativo, tá? E aí o que é a nossa proposta de trabalho? Vocês irão criar um instrumento musical com material alternativo que vocês têm aí na casa de vocês, tá? Vão criar um instrumento, vão decorar ele, adornar esse instrumento, certo? E vão tocar ele, produzir som. Eu vou mandar junto com a nossa aula um outro videozinho, tá? E nesse videozinho, eu peguei esse vídeo lá da internet. E tem também várias outras ideias. E a pessoa lá está tocando, produzindo som, através de copos, diferentes copos, com quantidades de água dentro, copos com espessura de vidro diferente. Bem legal, bem bacana. É uma ideia também pra vocês se inspirarem. E aí, como que vai ser o trabalho de vocês? Vocês vão criar o instrumento de vocês, vão planejar o instrumento de vocês, e vão gravar um pequeno videozinho, menos de um minutinho, tá, gente? Gente, gravem um videozinho de vocês, e vocês vão enviar este vídeo para mim lá no Ava. Vai ser o nosso trabalho bimestral, ok? Nesse videozinho, vocês vão estar tocando o instrumento de vocês. Claro, gente, ele não vai ter um som perfeito como um instrumento de verdade, tá? Mas vai dar pra produzir algum tipo de som. E aí, vocês podem até criar uma pequena melodia, né? Criar um pequeno ritmo, pegar uma música bem comum, como Parabéns pra Você, Atire o Pau no Gato, tanto faz, né? Ou mesmo aquela... Tá? Então, pensem aí em algum ritmo pra vocês criarem com esse instrumento que vocês fizeram, tá? E vão gravar, então, vocês utilizando, coloca lá o celular de vocês, posiciona lá, grava ele, grava vocês lá no quarto de vocês sozinho mesmo, ou pede pra alguém gravar pra vocês, usando esse instrumento musical que vocês criaram e decoraram, adornaram ele, tá? E aí, o trabalho vai ser esse vídeo que vocês vão estar mandando pra mim, um videozinho aí de um minutinho do instrumento que vocês criaram, certo? Junto nesse videozinho, antes de começar a tocar o instrumento, vocês devem estar falando sobre como vocês fabricaram esse instrumento, que material vocês utilizaram, qual é o nome do instrumento que vocês criaram, tá? Ah, professora, eu fiz aqui uma bateria, eu criei um chocalho, e aí você conta pra mim no videozinho qual material você utilizou. Utilizei uma garrafa pet, utilizei uma latinha, enfim, né? Conta aí qual material você utilizou, e aí logo após contar sobre o material e o nome do teu instrumento, você vai produzir som com ele, e daí um pequeno ritmo, certo? Então, esse videozinho curtinho aí de um minutinho, é isso que vocês vão estar mandando pra mim lá no AFA, certo, galera? Qualquer dúvida, daqui a pouquinho a gente tem nossa live, a gente conversa, tiramos dúvida, tá? Pra gente pensar, né, e se inspirar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho que vocês vão estar fazendo aí pra me entregar daqui duas semaninhas. Beleza, gente? Beijos e até daqui a pouquinho. Tchau. Tchau. Tchau.